Boa noite. Você sabe traçar metas e objetivos? O primeiro passo é ter clareza sobre qual é o seu objetivo. Que resultados você deseja alcançar? Saber o que você quer. Lembra da história da Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. O segundo passo é como você sabe que está alcançando o seu objetivo. Que evidências, provas, que feedback você está tendo de que está no caminho certo? Que está atingindo o seu objetivo? Porque se você não mensurar durante o trajeto, talvez seja tarde para você mudar algo no final. E por último, ter flexibilidade para mudar. Se você não está atingindo o seu objetivo, o que pode fazer de forma diferente para alcançar? Imagine que você saia de casa, de carro para um passeio. Passa por uma rua e tem um enorme buraco. E seu carro cai no buraco, danificando o pneu. No outro dia você diz assim, Hoje eu vou conseguir, vai dar certo. E você toma a mesma rua e cai no mesmo buraco. No terceiro dia você diz assim, Eu não vou desistir, vou conseguir. Aí você passa pela mesma rua e cai no mesmo buraco. Indignado você continua insistindo. E no quarto dia cai no mesmo buraco. No quinto dia você diz, Hoje vai ter que dar certo, vou conseguir. De qualquer jeito. Aí quando você está indo passar pela mesma rua, você olha mais à frente e percebe que tem uma outra forma de seguir em frente. Uma outra rua. Então você diz, Oh, tem outra rua aqui, vou passar por ela. E consegue atingir seu objetivo. Insistir em algo não significa persistir. A persistência, ela te leva a identificar o que não deu certo para fazer diferente da próxima vez. A insistência é você fazer a mesma coisa sempre, esperando alcançar um outro resultado. Não funciona. Nós temos que nos flexibilizar para atingir objetivos. Se o que está fazendo não está dando o resultado que você deseja, mude, faça diferente. E só assim poderá atingir o resultado diferente. O objetivo você não abandona. Você muda a estratégia, o jeito, se flexibiliza, mas faz de forma diferente. Mas não abandona o objetivo. Há pessoas que passam pela vida e tomam a mesma rua a vida inteira. Ou seja, fazem as mesmas coisas e esperam ter um resultado diferente. Lembre-se, se o que você está fazendo não está dando o resultado que você deseja, mude, tenha flexibilidade.